E fala ai galera, é o Amadji aqui no canal LucasS Games e hoje eu vou ensinar vocês como vocês colocarem o mapa de uma cidade E é uma das maiores cidades que eu já vi no Craftslay, se não a maior E galera, lembra que eu tinha colocado na aba comunidade, tava pesando 60 MB Depois tava falando que 124 MB Infelizmente, quanto mais eu fui aumentando Não foi galera, é Quanto mais eu fui aumentando, não foi, aí acabou que eu perdi tudo que eu tinha criado Infelizmente, mas ainda assim ficou uma cidade gigante Tipo, é uma cidade muito grande, vocês vão ver Vocês vão ver que cidade é essa Inclusive eu vou fazer um tutorial no final pra vocês poderem baixar Então bora pro vídeo Bom galera, vamos entrar aqui no mapa, cidade gigante E está aqui galera E olha minha nova skin Olha que bonitinha minha skinzinha Eu criei com o tk.io Eu criei essa minha skin Eu acho que dá pra vocês também baixarem pro seu Craftslay Se vocês quiserem, está lá no tk.io LucasS Games E vocês vão encontrar galera Mas vamos pro vídeo agora sim Bom galera, como vocês podem ver aqui O mapa, ele é muito grande Só disso aqui Mas vocês ainda não viram nem a parte melhor do mapa O mapa aqui é gigante Vocês vão ver conforme eu vou mostrando Aqui por exemplo, é o final dele Mas calma galera Que esse mapa é muito grande Esse daqui é só um dos finais Porque ele é muito grande Vocês vão ver Ó Eu vou vir aqui Daqui Até lá no fundo Vamos ver É muita coisa Que foi construída aqui galera É muita coisa mesmo Que foi construída E ó Isso daqui é só uma parte assim Da cidade De lá pra cá Você não consegue nem enxergar Mas A cidade ainda também Tem a parte maior dela Que fica mais pro meio Então ó Deixa eu dar uma exploradinha aqui Por aqui pra vocês Game Shop Aqui você pode comprar Jogos É Game Tá Aí aqui também tem um Tem água E o McDonald's Pra você poder comer Porque McDonald's Eu acho que é pra você comer Aqui tem um shopping Mini shopping É Vamos dar uma olhada Porque também tem outros lugares Que são bons de olhar Galera Eu já estou andando um pouquinho aqui Pela cidade E parece que Até agora Eu ainda não encontrei o principal Quer dizer Já encontrei Só que eu vou deixar pro final do vídeo Pra poder mostrar pra vocês É Aqui tem Tem o aeroporto Que é onde fica Aviões O aeroporto fica aviões Olha que da hora Galera É mó Muita coisa Aqui Tem Nossa Tem O aeroporto É muito Muito da hora Galera É Não foi exatamente Eu que construí Quer dizer Vamos lá Eu construí Mas Vocês acham que eu ia perder Eu ia perder muito tempo Se eu construísse por exemplo Esse avião aqui Só de uma vez Não É Eu tô fazendo isso Faz uns três meses Mas galera Eu peguei O edifício De minecraft E poder fazer Alguns edifícios Algumas construções As pistas Eu também peguei Umas prontas E por exemplo Esse avião aqui Eu criei Eu só botei Pra tentar ficar o mais aliado possível Por isso que E tirar aqueles negócio preto Que é muito chato Aqueles negócio preto Aí eu consegui tirar Por isso que eu levei três Acho que foi quatro meses Não sei Foi três Quase quatro meses Fazendo esse mapa Galera Então Se você gostou dele Deixe seu like Se inscreva no canal E vamos dar uma exploradinha nele Porque ele é muito da hora Galera Aqui galera É Eu vejo como Um Sei lá É meio que um centro Tá Eu come Tont É Deve ser o nome da cidade Galera Por causa que Eu peguei no edifício Para o Minecraft PE Isso daqui Porque iria dar muito trabalho Construir isso daqui Quer dizer Talvez não Mas vocês sabem né E que tipo assim Por exemplo O McDonald's Cadê Se procurar É aqui agora É que esse mapa é muito grande É difícil de encontrar Algumas coisas Aqui tá o rojo de avião Então o McDonald's Deve tá pra lá Ó o campinho de futebol Não sei O Campinho de futebol Foi eu cumpri Vou dar uma olhada aqui Procurar O McDonald's Tá ali Tá ali Li o McDonald's Bom Aqui temos Um dos McDonald's Esse daqui Foi o que eu construí Ó que bonito Eu construí Ah não sei se ficou tão bonitinho Que ficou Tente Por causa que Eu só botei Algumas Lá Que estranho Ficou Ah não 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 Acabei de lembrar Galera Foi esse que eu criei Foi um outro Foi um outro Que até Cheguei a mostrar No vídeo Eu acho Eu criei Esse outro McDonald's Aqui esse rio Galera Olha que rio mais lindo E olha o tamanho da cidade Só pra você ver Enquanto a gente passa Por esse rio Mas só pra vocês Terem uma noção Vamos pra outra parte Da cidade Que ela Se eu não me engano É um pouquinho menor Mas tá bom Vamos ver Isso daqui Deixa eu ir aqui Pra essa parte Isso daqui é mais A parte de hotéis Apartamentos Coisas assim Galera Muito Essa parte Mas Isso daqui é uma das melhores Partes da cidade Por causa desse rio Principalmente Que ele é muito bonito Olha Esse Ponte Tem lá Ó Coisa do Fez truque Aqui Ó Entrar com o facebook Tem como Entrar com o facebook Vão entrar no facebook Aí vai Você cria uma conta No creche Com o meu Dóis Pra poder fazer isso Mas não dá Infelizmente É Tem outro Aqui Eu tô tentando Encontrar aqui No meu mcdonald's É que é muito grande Esse mapa Será que é isso aqui? Eu não sei Ah não Isso daqui Não Mas isso daqui não Eu construí um monte de coisa Quer dizer Na verdade É Sim Eu construí um monte de coisa Mas a maioria Eu peguei nesse vídeo Para Minecraft PE Fiz uma junção total Sabe Criei minha cidade Vamos dar uma olhada aqui Procurando Meu mc Será que é esse? Eu acho que é esse Meu mc Galera Se não me engano Não é esse Meu mc Meu mc é esse É Eu criei esse Mc Botão Rombão Assim Eu criei Muito bom Assim De construção Vamos ver aqui É Aqui também tem A outra parte Do game shop Vamos procurar Mais algumas construções Aqui Tá de noite Parque Para você Tipo Poder estacionar Carro Dar mais uma olhada Aqui Isso daqui É um Baixo mapa Que você vai descobrir O que que é Tá bom galera Aqui é uma zona Mais militar Assim Sabe Por exemplo Aqui Um helicóptero Mais Assim Aí o tanque de guerra Aí outros carros de guerra Aqui Sei lá Um colete A NASA Hangares Que fala Acho que é Hangar Aqui também Tem essa construção gigante Mas o maior prédio Do jogo Que é do mapa Vamos ver Qual é O maior prédio Do mapa Até agora Eu não sei Qual é o maior prédio Do mapa Galera Sério Eu não sei Eu que criei o próprio mapa Mas eu não sei Qual é o maior prédio Vamos ver aqui Olha que isso daqui Eu acho que ganha TNT Sei lá o que Na TNT Sei lá o que O nome do mapa Não quer dizer O nome da coisa Vamos ver É TNT Sei lá o que Tá ganhando É que na chuva É muito ruim De você Ver as construções Assim Mas é esse daqui TNT Sei lá o que TNT Pra mim é TNT Esse daqui Mas eu acho Que é esse O maior mapa Do jogo Do mapa Não O maior prédio Do mapa Galera Eu acho que deve ser Mas como vocês podem ver Tem um monte Olha um KFC Ali Isso daqui Também Isso daqui Também Ó Isso daqui Essas casas Aqui galera É Eu peguei elas Foi as que menos Deu trabalho As mais fáceis De fazer Por causa que Eu peguei pelo edifício De Minecraft E eu só botei A região aqui Das casas Depois eu tive que tirar Os negócios pretos Claro Mas isso é mais fácil Que eu já peguei Um conjunto de casas Aqui ó Por exemplo As casas são tudo igual E eu peguei já Um conjunto De casas Muito legal Galera Também tem Isso daqui É Vamos dar mais uma olhada Aqui Tem a chaminé É É para se melhor Uma chaminé Né galera Vamos entrar em uma casa Vamos entrar nessa daqui É Não dá Tem que entrar em alguma outra E eu não sei Como é que entra nessas casas É aquilo que eu falei Galera Eu Meio que criei o mapa Mas no tempo Não fui eu que criei o mapa Mas fui eu que criei o mapa Eu considero como Eu que criei o mapa Vamos ver aqui Ó Eu entrei aqui As casas não são uma olhada Galera Mas fazer o que Esse mapa aqui Ele é muito grande Ó Já foi 10 minutos De vídeo Só mostrando esse mapa Mas vamos para o tutorial Galera Para você poder baixar o mapa Você vai vir aqui E vai apertar em jogar Aperta aqui em novo Criar o mundo Você pode criar qualquer mundo Vamos lá Criou o mundo Agora você sai do seu mundo E você vai baixar no link No comentário fixado O arquivo 7.z LucasS Games Cidade Gigante Aqui você vai entrar no seu Z Archiver Vem aqui em download E você vai baixar isso daqui Cidade Gigante LucasS Games Beleza galera Isso daqui vocês vão baixar Mas antes de tudo isso Você vai vir aqui em games Depois de você ter criado o seu mundo Você vai apertar aqui em Minecraft Words Vai estar aqui Você vai simplesmente Apagar Vamos lá Apaga Apagou tudo dentro Vem aqui em download Cidade Gigante LucasS Games Aperta em exibir Agora aperta aqui em cima E agora Vai vir aqui E vai apertar em copiar Galera Aqui em copiar Memória interna Games Com.nojang Minecraft Words Aqui dentro E aperta Na pastinha aqui Verde Como está mostrando Vamos lá Apertou Agora você já vai poder jogar O seu mundo Galera Que cidade gigante Gigante cidade É a mesma coisa Aqui Onde eu parei o tutorial Olha que da hora galera É aquele mesmo lugar E você vai estar com o seu skin Claro Tudo certinho Mas foi esse o vídeo de hoje Falou E fui Tchau pessoal